Pessoal, hoje é 8 de setembro Eu tava saindo pra trabalhar, mas minha esposa me ligou falando que vai acontecer o desfile de 7 de setembro lá em Guape Por que vai ser hoje? Porque ontem teve muita chuva e eles adiaram pra hoje, né? Que é 8 de setembro Então eu vou lá dar um pulo em Guape pra ver se eu consigo filmar Diz que é muito interessante, é muito bacana Principalmente as crianças que desfilam das escolas Vamos ver se vai dar tempo Então, vem comigo, vamos ver então o desfile de Guape de 7 de setembro Que na realidade vai ser 8 de setembro Música Música Estão tentando as festas tradicionais. 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 Ah, eles não podiam faltar Centro de Convivência dos Idosos Sonho Não Envelhece Mention Faltou uma música pra eles, né? Geralmente eles são mais animados do que os novos, né? Os novos são mais animados, mas hoje eles estão meio sérios demais Jogos da melhor idade, oitava região Jogos E o cenário aqui da igreja, olha que bacana, pessoal Bem do lado do desfile, olha Na verdade eles fazem o contorno na vasilha Olha o pessoal do esporte, olha Karatê Futebol Vamos ver a apresentação do Karatê Pessoal, eu já treinei oito anos Karatê, hein? Dei até aula Mas isso daqui é a preferência nacional, futebol, olha Olha a molecadinha Basquete Basquete tem que comer bastante fermento Senão não consegue, tem que crescer bastante Obrigado, hein? Ganhou até a bandeirinha Olha Só roube no futebol, só que ele é com essa Olha Olha que eu não sou muito fanático Pessoalzinho do Karatê, nesse momento fica tudo orgulhoso, né? E é uma das coisas que o pessoal admira muito Olha o do meio ali, ó Cheio de medalha no peito Cheio de medalha, parecendo um general do exército Karatê Associação Leila Leandro Rapaz, o menino tem medalha, hein? A menina, então, a menina aqui também Lá atrás vem o judô Será que eles vão rolar no chão e virar piruleta? O judô não virou as piruletas, não Centro de Aventureiros, é isso? Não, Clube de Aventureiros Jureia Jureia Se eu não me engano, deve ser escoteiros? Vai saber Centro de Aventureiros lá atrás, um lecadinho Rapaz, o algodão doce não podia faltar hoje, né? Aventureiros Jureia Travadores Até o caramelinho ali tá querendo desfilar, ó Esse aventureiro também, ó Vê se ele vai andar quando todo mundo andar Ó, acompanhando o passo, ó Vai marchando, hein? Acho que agora tá chegando os últimos ali Devolução, retira, retira, retira Volução, retira Revolução, retira, retira Parece a Coreia do Norte Vai direto pro exército Quando se formar no segundo Ensino médio Essa da Coreia do Norte Foi boa Precisa ter Bastante coordenação motora E muita atenção Acabou a diversão da molecada Eu prefiro ver as escolas assim do que Canhão de guerra Avião de guerra Acho que faz mais sentido É verdade As crianças é que fazem Parte do verdadeiro futuro Pessoal, dei uma passada aqui Pra conversar com o segurança que tava ali Que aí era um antigo presídio Esse daí é muito antigo Acho que fundia ouro também Perguntei se tinha como visitar Ele falou que tão reformando tudo lá dentro Que logo, logo Vai ser um centro de cultura E vai estar aberto ao público É mentira! Espero que sim, né? Porque já há três anos que eu tô aqui Eu tenho essa vontade de conhecer Pelo menos a parte interna Desse complexo aí Onde era o antigo presídio De Iguape Pessoal, eu tô aqui na entrada Dia comprida Na realidade, eu tô no lado de Iguape ainda Já chegando aqui na passarela E acho interessante Achei interessante aqui Que o rio, né? Olha só Ele abaixou pra caramba Que acompanha a maré, né? Tá bem baixo E aí começa a aparecer bastante aves Esses dias eu passei aqui Tinha muitos guará E guará é difícil de ver, né? Eles são bem ariscos Mas esse dia tinha um monte Lá na ponta Bem na ponta Vocês não vão conseguir enxergar Mas tem uns quatro ou cinco guará Bem vermelhinho lá Junto com as garças Então, quando abaixa assim o rio A maré tá baixa Eles vêm pra cá Pra poder se alimentar É uma pena que não vou poder Filmar nenhum hoje Porque eles ficam geralmente Aqui pertinho, ó E eu tô aqui do lado, ó Da pedra do ódio, pessoal Essa pedra aqui tem muita história Dizem que aqui era Os senhores dizem O escravo trazia Pra torturar os escravos Aqui embaixo dessa pedra Qualquer hora eu paro aqui Pra mostrar pra vocês Tamo nessa Que eu tenho que trabalhar ainda Como já é mais de onze horas Eu vou ter que almoçar primeiro E acho que eu não vou fazer comida em casa Pessoal, eu parei aqui, ó Que é a cachorrinha da minha vizinha Foi atropelada Já é o segundo cachorrinho dela Que acontece isso E aí, turminha? Maravilha, meus queridos Então, acho que a tarde agora Vai dar pra mim trabalhar tranquilo Que o tempo firmou Então, só falando um pouquinho Então, só falando um pouquinho sobre o sete de setembro Eu nunca gostei muito do sete de setembro Justamente por causa dos desfiles, né Que são basicamente concentrados no exército Nas forças armadas Tem pessoas que gostam disso Eu não Não admiro esse tipo de coisa Cada um é cada um E respeito quem admira Mas eu acho mais legal Um sete de setembro aí Centralizado Na escola Nas crianças Nas instituições E tem outro porém também Que quando eu era criança Eu estudava sempre de manhã Sempre de manhã, né E nos feriados Eu adorava assistir Os desenhos, né Que geralmente passava Na parte da manhã Aí chegava o sete de setembro Eu ficava feliz Porque era feriado E eu ia poder assistir Os desenhos Na parte da manhã E quando eu ligava a televisão Tava lá Passando o desfile O sete de setembro Das forças armadas Lá em Brasília Isso me dava uma raiva Nada a ver, né Então, pessoal Agradeço aí Pela companhia de vocês Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu Ó, não esqueça, hein Quem não for inscrito Dá aquela forcinha aí Pra gente continuar Fazendo esses vídeos E dando motivação pra mim Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.